Hoje o Victor e eu viemos aqui nesse lago congelado para fazer uma comparação que vocês pediram. É o DJI Osmo Pocket versus o DJI Osmo 2. Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Álvaro Brizola e este é o canal Megapixelers. Aqui é um canal de foto e vídeo para amadores como eu. Toda semana eu trago vídeos novos com dicas, tutoriais ou revisão de produtos, bem como esse vídeo. Então se você ainda não está assistindo no canal, se inscreve e clica no sininho para ativar a notificação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Osmo Pocket versus o DJI Osmo 2. E tem o link dos dois na descrição caso você queira conferir. Vamos para o vídeo! Vamos começar comparando a estabilização. Eu vou seguir o Victor com ele andando e correndo com o Osmo Pocket e com o Osmo 2. E aí vocês definem qual é a melhor. O problema é o medo desse gelo quebrar. Agora vocês estão me vendo e me ouvindo direto do meu iPhone X que está ligado no meu DJI Osmo 2. E agora vocês estão me vendo e me ouvindo pelo meu DJI Osmo Pocket. Qual deles tem o melhor enquadramento? Qual deles tem a melhor imagem? Qual deles tem o melhor som? Ouviu? Não, não. Você consegue passar a mão lá para a gente ver o crack? Olha o tamanho desses cracks. Uma das coisas mais legais dos produtos da DJI é o Face Tracking, a habilidade de rastrear o rosto. Aqui eu coloquei os dois lado a lado e pedi para que o Victor se movimentasse normalmente. Eu acho que os dois funcionam muito bem. Olha aí. Ok, chega de ficar no frio. Vamos para um lugar mais quente até para a gente poder testar outras funcionalidades. Vamos começar falando sobre Motion Timelapse. Os dois fazem isso, só que só o Osmo 2 faz Hyperlapse. Olha só como é que fica. Outra coisa muito importante para cada aparelho é a habilidade deles funcionarem bem em baixa luz. Eu acho que o Osmo Pocket consegue ter uma imagem melhor, ainda que fique um pouquinho mais escuro. O que vocês acham? Uma coisa que me chamou muita atenção é que com o Osmo Pocket eu tenho muito mais reflexo. O que pode ser um problema, a não ser que você saiba usar isso como um efeito criativo. Tem certamente muito mais do que o meu celular. Outra coisa bastante importante é ver o range dinâmico, que é a habilidade da câmera conseguir manter detalhes tanto nas partes claras quanto nas partes escuras, quando existe um contraste muito grande entre eles. Eu acho que o Osmo Pocket também faz um trabalho muito melhor. Mas se você ainda não está certo qual dos dois produtos é melhor para você, eu fiz uma listinha aqui de outras diferenças. Entre os dois, que eu acho que vale a pena falar. Primeiro com relação à duração da bateria. No DJI Osmo 2, a bateria dura no mínimo 8 horas e no máximo 15 horas. Enquanto no DJI Osmo Pocket, a bateria dura só 2 horas. Bastante diferença. Com relação a zoom, o DJI Osmo Pocket não tem zoom, enquanto o Osmo 2 tem um zoom digital, que às vezes pode ser bem útil, ainda que você perca um pouco da qualidade. Com relação a joystick, só existe no DJI Osmo 2. Você não tem joystick no DJI Osmo Pocket. Com relação a SD Card, você só consegue colocar um cartão de memória no Osmo Pocket. Com relação ao Osmo 2, você depende da memória do seu celular, que normalmente não é tanto quanto aquilo que a gente gostaria. Com relação a rosca para tripé, você só tem uma rosca para tripé no DJI Osmo 2, que não tem no DJI Osmo Pocket. E por fim, o preço. O DJI Osmo Pocket é vendido por US$ 350, enquanto o Osmo 2 é vendido por US$ 139, e se você procurar, você ainda acha um pouco mais barato. Tá aí então, este foi o meu review comparando o Osmo Pocket versus o DJI Osmo 2. O link dos dois está na descrição, caso vocês queiram conferir. Se você ainda não está assistindo o canal, se inscreve e clica no sininho para ativar a notificação. Até a próxima! E aí